Vocês já devem ter se deparado com um novo plugue de tomada brasileiro. E hoje eu vou ensinar a vocês como driblar essa nova implantação fazendo um adaptador com três T's normais, antigos. Aqui estão eles. Bom, todas as pessoas que já concluíram o ensino fundamental conseguem notar que o plugue novo não encaixa no T antigo. Então a partir disso, o jeito de colocar o plugue é deslocando ele para o lado e colocando ele no buraco contrário, que seria o errado. Agora você pega um T mais ou menos do mesmo tamanho e faz o mesmo com outro pino. Nossa, esse lado aqui está melhor. Bom, agora nós temos quatro pinos, sendo esses dois do meio equivalente aos extremos da tomada do plugue novo. E agora para ligar na tomada, você não vai conseguir ligar esse trambolho por causa dos dois pinos sobrando. Então aí você pega o terceiro T e encaixa nos dois do meio, dois pinos do meio. Pronto. Aí está o nosso adaptador para o novo plugue brasileiro, de acordo com a ABNT. E é isso aí. Valeu.